Equipes da Rotam, Polícia Militar de Maringá, realizavam patrulhamentos pelo Conjunto Santa Felicidade. Era por volta das 20h30, noite desta quarta-feira. Então, na rua Pioneiro João José Queiroz, quando passaram de frente a uma residência, uma mulher teria corrido para o interior dela. Dessa maneira, foi acompanhada. Estamos falando da Luísa Ramos. Assim que a equipe adentrou juntamente com ela na casa ao qual ela entrou correndo, perceberam em uma mesa já dez envólucros de maconha. Dessa maneira, a mesma já ficou detida pela aparente situação de tráfico de drogas. Posteriormente, em revistas no imóvel, localizaram R$ 1.200 escondidos no interior de um guarda-roupa. E não para por aí. Um detalhe, a Luísa estava utilizando tornozeleira eletrônica. Sim, durante o patrulhamento, as equipes da Rotam verificaram que o cidadão, ao visualizar a viatura, ele se evadiu. Foi feito acompanhamento dessa pessoa, que levou até uma casa. Nessa casa, havia essa mulher portando uma tornozeleira eletrônica e dentro da residência, certa quantidade de substâncias análogas à droga e mais R$ 1.200. O fato de chamar a atenção é que ela já estaria cumprindo a pena pelo crime de tráfico de drogas. O local constavam já algumas denúncias e ela mesma com a tornozeleira ainda estava envolvida nesse meio. Sim, é bastante comum essa residência. Eles mesmos, após serem presos, utilizarem tornozeleira eletrônica, continuam na vida do crime. Enfim, não é raras as vezes que nós prendemos uma pessoa mais de uma vez. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti